Olá pessoal, aqui está a atualização da árvore. O que será? É a casa de árvore. Olá pessoal, hoje estamos aqui no Coblobox, eu estou passando dentro da Thaís e hoje está a atualização da casa de árvore pessoal. Sim, a casa de árvore. Uau, é esse aqui pessoal eu tenho sete mil, eu tenho dinheiro, ainda bem, eu vendi meus chiquets. Eu tenho mais de 12 mil dólares, mas eu tenho mais de 12 mil dólares. Ela disse que tem mais de 12 mil dólares. Então, eu decorei essa casa aqui pessoal, que eu vou colocar no outro vídeo. Eu decorei ela ontem, ficou linda, a casa pequena, a casa que você começa no jogo, ficou linda. Mas esse vai ser um vídeo para amanhã, ok? Hoje a gente vai falar sobre essa casa aqui, que eu vou comprar, comprar, comprar. Thaís, Thaís, você não vai comprar agora, você vai comprar no seu vídeo. Não, eu vou ver. Hã? Ah, primeiro a gente pode ver a casa. Oh meu Deus, Thaís, Thaís, tem uma casa do outro lado. Olha aqui. Oh, olha a casa, ela é tão linda. Oh meu Deus, que linda a casa. Oh, olha aqui. Parece que é só um quarto pessoal. Sim, se eu fosse uma casa, eu pintaria o quarto preto e eu pintaria o outro lado preto. E saiu novos móveis? Porque essa cama eu nunca vi. Adorei a cama. Vamos ver o outro lado. Uau! Uau, é só um quarto pessoal. Espera, vamos lá. Você tem que descer. Ah, olha que legal. Será que pode descer aí? O que? Uau! Olha, olha gente. Espera, você pode descer. Ow. Você pode descer? Olha que lindo o lugar. Uau, você pode descer. Gente do céu, olha que lindo o jardim. Olha aqui, Thaís. Tem um lugar para acampar. Ow. Não, que lindo. Ai, eu não mudaria nada aqui afora. Nada. Só decoraria a casa. Sim, eu vou comprar agora. Não, você vai esperar seu vídeo, rapaz. Ai, eu até caí. Olha, tem outra casa aqui embaixo, Thaís. Espera, vamos ver. Olha. Ai, então tem uma casa criada, tem outra casa aqui. Gente, são duas casas. Olha aqui. Essa é a nossa casa. Essa é da uma festa amazing. Olha. Gente, que linda. Ai, mas, gente, eu quero decorar essa casa agora mesmo. Eu também. Que linda a casa, gente. Olha a cama. Eu só pude a minha cabeça porque não tem a porta. Adorei a cama, Thaís. Mãe, não tem a porta. Nós não podemos pegar a nossa cama. Aqui não, mas tem a porta do outro lado. Sério? Você está vendo? Oh, olha. São duas caixas. Uma em cima da árvore e essa aqui. E tem novos móveis, pessoal. Olha aí. Tem um riozinho, olha aí. Só que no riozinho você não pode ir muito longe. Tem um limite. Não pode entrar no rio. Assim pode, aqui. Mas não passa daqui. Ok. O que se eu fosse um alígatrô saindo na água? Quando você estava passando no rio, eu ia ser muito bom. Gente, está lindíssima a minha casa. É inseto. Uau, é tão lindíssima. Olha, que linda. Eu gosto da casa fora da casa, porque a casa fora da casa é meio rosa. Ok. Ela disse que gosta fora da casa, porque a casa fora da casa tem um color rosa. Ok. Vamos fazer essa casa rosa mais linda que existe. Ok. Vem aqui. Que linda a casa, gente. Que linda. Então, pessoal, vai lá. Compre a sua casa, que está muito linda. Linda de verdade. A gente vai decorar. Olha lá, Thaís. Você pode ver as montanhas do outro lado. Olha aí. E eu gosto da árvore. Você pode subir nas montanhas? Não. Vamos tentar. Vamos provar. Espera. A gente pode pular daqui. Eu quase caiu na minha face. A gente não pode subir. Espera. Você pode pular nas montanhas? Não pode subir. Você pode pular nas montanhas. Não pode subir. Você pode pular nas montanhas. Mas não pode subir a montanha. Legal se pudéssemos subir a montanha para investigar, gente. Talvez seria legal se você pudesse pular nas montanhas. Verdade. Então, pessoal. Vem ali. Então, pessoal. Vem ali. Vem ali. Vem ali. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Então, pessoal. A casa está linda. Vem comprar. Custa R$7.000. Verdade? R$7.000. 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 Está muito linda. Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E o próximo vídeo talvez seja a decoração dessa casa. Não sei. Lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.